...de começar mal o campeonato, não ganhou os três primeiros jogos da Liga, dois, sendo que eles já estão a ser focados pela realização. Terminou com um empate, algo surpreendente eu diria, mas a... Paris Saint-Germain que, como disseste João, vem de um empate surpreendente dos jogadores, como digo, não da mesma esfera, não da mesma galáxia. A legionária estava em dúvida, acaba por ficar de fora e tem estado em grande. E Maria, na frente Neymar, Messi e Kylian Mbappé, cá está o João, uma equipa que tem oito pontos em cinco jogos, ainda assim tem muitos caracos em campo. Sim, e é uma equipa que, embora não tenha os vossos comentários, começa o jogo, começa o... Para quem em casa também se entendesse que chega com muita gente o Lyon. Lá vai Toko e Kambi, ainda o Lyon e falha! Maxence, Kak Rê, boa situação de golo para o Lyon contra... Lá vai para o ataque, Messi! Messi, Messi faz o passo para Mbappé, atropela-se com a... Boateng, a bola que escapa aí depois... Mas pode dar muito espaço, aquilo faz o que quer à bola, dá para... Messi, a bola vai... Lá vai, até mesmo tempo, só um pouco, e alguns disseram ele foi o ex-caca, que é um grande combate... Filar adiante, Mbappé, de um ângulo de 0, cão de Mania... Mas down lower... Onde está projected, milhões de dólares... E grupos de france dos que gostam de ir para o melhor Brasil, vai para a top 304 posição... Sim, a perspectiva é realmente brilhante. O ballo skips over. Puto it into the sixth, cleared away. Kept alive, the shot blocked up and over. That was, this was swing away from Donnarumma, bouncing towards Slott. Mendes. Because, as talented as Messi is, as pass, Messi leaning past Boateng, wide for Di Maria, deflected into the middle, and out for the court, flurries coming around the goal mouth, rather than atras, Di Maria, driving on Denier. It was not easy to build on what Klopp had took, and Tuchel had done, Messi from distance, but it carries, Ciccini back to the left, curls to the far post, pushed away by Donnarumma. And by holding their line. Deep positions to find that front four, finally to do with Neymar here. For Messi, back in the middle for the Brzez... J.D. Hangs it high, but over it. Di Maria with three in the box, looking deflected, and it trickles across into touch. Vintage Messi feel, the ability to break... Come up the middle. Pretty much each and every game, different system almost, each and every game with... Slamming the line shut. Lyon... Lifted high into the six. Toku Akambe coming in. Actually, Donnarumma slamming out. My game at ice. Here's Toku Akambe. A given... They're giving as well as they're getting. Yeah, that's... Lifted high, long, and ice for Toku Akambe. Has a go himself. Snuck it through the forest, but can't get it past the big tree. Ruthlessness of the modern game, and even back in the day... In second position, Phil, but again, one today. In the middle, Neymar across, back heel, Messi drives, shot deflected at the last moment to deny him. That's a huge advantage because their dribble penetration... We got... The baseboard ready to fall. Where will Messi go? Goes high, goes to the corner, and hits the corner exactly too perfect. You see the young Brazilian sliding over. good string of possession here by Lyon, but will there be a shot at it? They're swinging away and looking to connect. Messi from the corner. The pace of this game has been incredible. In this case, rotation. Lifted in for Toku Akambe. The open shot. Mendez again. Deflected away. Waiting. Sneaks it to the spot. Pokes back in the box. Instead, he'll drop him at ice, but he... Driving. Dishing. Shot to... No goals allowed. Corner of the six. A little touch, but not clean enough. My pocket top. Settles. Looking back. Messi. Mbappe. Back heel of Neymar and Mbappe puts Messi twice through. He's done it for Brazil, obviously. Several locations. Touch back. Johnson & Mix I know we're feeling Two hours. I'm not, I tell him, and I'm sad. You sehross Colin, O que é isso? 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 O que é isso?